Exercício de revisão da lição 4 do livro de escatologia bíblica 2 Pergunta número 1 Quando será as bodas do Cordeiro, esse evento, esse evento escatológico? A resposta correta é a quarta opção Será após o tribunal de Cristo Será paralela à grande tribulação E será antes da vinda do Senhor Jesus em glória Nós observamos até que a vinda de Jesus em glória Ocorre exatamente após as bodas do Cordeiro Jesus está nas bodas do Cordeiro com a igreja Quando ele desce para dar fim à grande tribulação Que é a sua manifestação em glória Pergunta número 2 Onde será celebrada as bodas do Cordeiro? A resposta correta é a quarta opção Contando na horizontal No céu Apocalipse 19 Claramente João vê a igreja com Jesus no céu Pergunta número 3 Como era usado o linho fino E o que simboliza? A resposta correta é a opção número 3 Era usado para envolver cadáveres E simboliza a morte do velho homem Pergunta número 4 Pergunta número 4 Dê três definições de grande tribulação A resposta correta é a segunda opção É o grande dia da ira de Deus É a hora da tentação universal E é dia de grande aflição As duas opções que estão corretas Incorretas A 1 e a 3 Na número 1 está incorreta a opção que diz É a hora da tentação da igreja Claro Na nossa interpretação Na interpretação pentecostal A igreja não está na grande tribulação Então ela não pode ser chamada de A hora da tentação da igreja E na terceira opção A hora da tribulação da igreja Então essas duas opções estão incorretas Pergunta número 5 Como é marcada a primeira metade da grande tribulação? Resposta correta É a quarta opção O anticristo estará enganando Israel E em aliança com eles Então na primeira metade da grande tribulação Então Israel ainda acredita que o anticristo é O Messias prometido Pergunta número 6 Como é marcada a segunda metade da grande tribulação? A resposta correta é a terceira opção O anticristo estará perseguindo Israel Após ter a sua aliança com eles rompida Então na primeira metade Israel está sendo enganado E por isso tem aliança com o anticristo A número 6 Que é a segunda metade Então Israel já rompeu essa aliança E por isso o anticristo está perseguindo Israel Pergunta número 7 Quais os três números mais aceitos Para a duração da grande tribulação? Sete anos Três anos e meio E quarenta anos Essa é a terceira opção Então a questão número 7 A terceira opção É a opção correta Aqui E quattro A terceira opção A terceira opção E quattro Obrigado.